Olá! Nessa série de vídeos, você irá aprender a montar alguns dos acessórios do Compact NSXM. Antes da instalação, certifique-se que o disjuntor não está energizado. Coloque-o na posição de trip. E garanta que não há nenhuma tensão com o medidor. Nesse vídeo, iremos aprender a instalar os separadores de fase. Retire a tampa verde. Seguindo as setas de direção, posicione e deslize. Você tem duas opções para instalar os separadores de fase. A vertical e a horizontal. Se você optar pela segunda opção, notará que haverá um material sobressalente. Se necessário, você pode cortá-lo seguindo a linha de indicação do material. Coloque a tampa verde. E assim a instalação está concluída. E assim a instalação está concluída. A CIDADE NO BRASIL